A Secretaria Municipal de Saúde de Itaflotone confirmou os primeiros sete casos de escarlatina na cidade, né? Os pacientes já estão em tratamento. Fantoni Peixe chega pra falar. Uai, Fantoni, que doença é essa, hein? Olha, Nicolás, essa doença tem se tornado muito destacada na mídia em função dos casos que têm acontecido no estado de Minas Gerais. O último caso foi até você mesmo que me chamou a atenção, numa cidade que tem quase o seu nome, aqui no Vale do Jequitinhonha, mas agora chegou até o Flutone. A escarlatina tem sete casos confirmados. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância em Saúde, está atenta para o monitoramento dos pacientes que estão estáveis, sob controle. Mas o que as autoridades querem, Nicolás, é justamente evitar que isso aconteça. E o Coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal, o enfermeiro Tadeu Ramalho, tem mais informações. Essa doença, nós já temos sete casos confirmados em Delflotone. Porém, o que é bom a gente refrisar pra vocês? É hora de nós termos todas as responsabilidades. A escarlatina é uma doença comum, principalmente nesse período de primavera. Ela é transmitida por uma bactéria que a gente já conhece há muito tempo. Porém, fiquem atentos aos seguintes sintomas. Febre alta, reclamações de dores na garganta, pode ter também falta de apetite. E, de maneira geral, o que vocês têm que observar? Após dois dias dessa febre, começam a aparecer manchas vermelhas, principalmente no tronco das crianças. Portanto, nos casos de haver algum sintoma, nós não podemos levar essas crianças pras escolas. Porque essa doença é transmitida por secreções, bem como pelo contato de superfícies que tenham sido contaminadas. Verifiquem esses sintomas. Procurem o médico imediatamente. A escarlatina é uma doença conhecida, que tem como a gente tratar para não ter agravamentos. Porém, ela precisa do uso de antibióticos. Então, os médicos vão avaliar cada caso e vão prescrever o medicamento correto. Primeiro sinal de sintoma que tiver uma febre, não encaminhe o seu filho para a escola. Porque essa doença é a ser transmitida, tanto por secreções, como também por superfícies que, porventura, tiverem sido contaminadas. Então, nesse momento, nós todos temos que ter responsabilidade para que a gente não interrompa, inclusive, o calendário educacional, como outras cidades que a doença se espalhou sem controle tiveram que tomar esse tipo de medida. A prefeitura está trabalhando. Nós estamos fazendo a sanitização dos colégios onde houveram os casos confirmados ou suspeitos no dia de hoje, no domingo. E também já emitimos notas técnicas e deixamos em alerta toda a nossa rede assistencial médica. Então, nossos médicos estão prontos e todos em alerta para receberem os seus filhos no caso de sintomas e a gente já entrar com antibiótico. Porém, comércio, só resta acrescentar mais um detalhe e reforçar. Em caso de suspeita, em caso de sintomas semelhantes a esse que o Tadeu Ramalho citou, encaminhe a unidade de saúde para uma avaliação. Não faça automedicação. Ah, não, isso é coisinha simplesinha. Coisinha simplesinha, não. Tem que ser verificado. E importante também reforçar a alimentação e a criançada também, né, Nicomédi? Não trocar a comida, aquele alimento que é consistente, importante para reforçar a imunidade por outras coisas. Bala, pirulito, outras coisas que não alimentam em nada. Então, é isso aí. É só ter a alimentação saudável e os pais também estarem atentos aos primeiros sintomas. Qualquer coisa, procura o posto de saúde mais próximo, Nicomédi. É isso aí. Verduras, legumes, muita água, ovos, proteínas. Não deixar a imunidade baixar, né, Fantônio? Hambúrguer só de vez em quando, gente. Cachorro quente só de vez em quando, né? Então, vão alimentar para a gente ficar bem, né? Obrigado, Fantônio. Só notícia de trem ruim, rapaz. É doença não sei da onde. Dia desse nós estávamos aí com pandemia aí, sofrendo com esse negócio de Covid. Lá vem mais enfermidade para cima de nós. É problema pulmonar para todo lado nesse Minas Gerais aqui? Levando gente idoso, de meia idade, criança. Misericórdia. Obrigado, Fantônio.